Música Diga aí garotada, beleza? Aqui que fala o Jean para mais um vídeo do canal Necrafters E neste vídeo o sétimo episódio aí dessa série The Challenge of the Gods of Olympus E rapidão um aviso, eu já fiz o Hercules, o episódio ficou um verdadeiro cocô Eu me recuso a postar isso no canal, ficou uma bosta velho Eu morri demais, eu acabei ficando nervoso, nossa mano, ficou ruim É, vou falar a verdade para vocês, ficou muito ruim o vídeo e eu me recuso a postar aquilo no canal Então vou direto aí para a Atena, a deusa da sabedoria e estratégia de guerra Então deve ter alguma coisa cabulosa aí me esperando, né? De puzzle, labirinto, a deusa da sabedoria, essa frescura toda aí Foda-se Tá falando para mim sem nenhum item, vou com esses itens aqui que eu quero jogar fora Vamos lá, vamos lá Barata, não, a Pathy não, a Pathy Más recordações eu tenho com a Pathy Atena, vamos lá Quantos, quantos percentuais tem usava do cérebro? Puta que pariu, velho Ave Maria, cara, olha essa pergunta, mano Qual material mais resistente do mundo? Aço, diamante e titânio Como, velho? Ah, titânio e a carbone, ah, titânio Ah, não, velho, não é possível, mano Grafeno? Eu nunca ouviu falar disso aqui, velho Qual foi o primeiro a criar o avião? Santos Dumont, Irmão e Irmão Wright Tá certo Em que ano Ayrton Senna morreu? 1994 Só isso? Foi só esse questionário? Ai sim, usa 10% do cérebro O material mais resistente do mundo é o grafeno O que foi a outra? O primeiro a criar um avião foi os Irmão Wright Mas o avião dos Irmãos Wright Eles não voavam sozinhos Eles foram catapultados Então eu prefiro dizer que foi o Santos Dumont Porque o Santos Dumont fez o primeiro avião a decolar sozinho E ter um voo e voar bastante O avião dos Irmãos Wright foi catapultado E não voou direito Ah é, eu tenho que pegar item Pegar espada Essa espada, essa espada, essa espada E eu achava diamante que tem me ajudado bastante Vamos lá Já que Atena foi rapidíssimo Podia ter um questionário longo pra caralho Também Ares Lecrafters Você de novo? Vejo que não é um mortal E sim um semi-deus Vamos mesmo Vamos mesmo agora Na torre de Ares O cara me chamou de semi-deus Obrigado Infinity 1 Eu gosto de Arkham com Infinity Bem apelativo esse kit que me deram Bem apelativo mesmo Se foi deus Zeus que me deu isso Meio Zeus não Ares Ele é meio burrinho Você viu qual que é a vantagem de explorar Tudo Tem que explorate Senão você se fudeite Nossa Você tem que fazer uma jogada mestra assim Rapidinho assim ó Colocar a picareta assim ó Aí você vai matando assim ó Deixa todo zumbi pegando fogo assim ó Ó Assim ó Tá ligado? Aí você Nossa uma porra Nossa véi Aí você morre assim ó Tá ligado? Você morre um pouquinho assim ó Que escrutidão Esqueci de pegar as comidas Esqueci Vou ter que comer carne de zumbi mesmo Vai Só quero me curar né mano Porque Vixe Maria Morre Ó A força do garoto A velocidade que eu quebro esses spawns aqui É rápido hein Facinho pá Até agora de boa né No Ares O deus da guerra Se eu Não estou Errado Agora vidro né Tá ligado? Já veio folha Já Daqui a pouco vai vir um pinto na cabeça dele Nossa merda O cara me deu um dano crítico Que cabuloso Ah agora eu descobri como que colocou a cabeça de zumbi lá Cabeça de creeper no zumbi com essa cabeça aí Postiça Que ele só pega no criativo Olha o dano que esse cara dá velho Sem noção Tipo Meio que estou jogando o BO Tá ligado? Eu faço Eu vou fazendo rodinha Mas rodinha Depois eu não atiro né Eu fico batendo assim E o fire aspect vai matando Tá descendo um absurdo de gente ali Tem um Steve também aqui Querendo me matar Everybody hates LC Puta que pariu velho Olha o tanto de zumbi Porra Porra Vai fuder de novo cara Já não basta ter fudido meu episódio do Hercules Tava gostando tanto do mapa Agora vem com essas coisas de mapa impossível mano Quantas vezes que eu já neguei de gravar o mapa Pelo mapa não ser divertido Ser impossível Vai Na fé Vai na fé Vai na fé Como sempre Um trilhão de armaduras no chão Aí Sempre vai ter armaduras no chão Esse Não vai ser um problema Vai ter mais trilhão de bichos aqui Vai Ai Ah Meu Deus Meu Deus Assim não dá cara Olha o tanto que já acumulou de novo Não Isso não dá certo Ai Ai meu Deus Estou tendo que fazer silêncio Para mim ficar concentrado Ai Eu não fico falando Durante o vídeo Meu Deus Meu Deus Do céu Cara Olha o tanto de bicho Filha da puta Ai 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 Cada vez mais bicho Eu mato Eu mato 3 Aparece 42 Ai Quando eu tiver matado esses 42 Já vai ter aparecido uns 304 Ai Depois de matar esses 304 Já vai ter uns 4960 Isso tudo não é Não estou falando em vão não É calculado Velho Escrota Vou jogar isso aqui fora Isso aqui fora Isso aqui Isso aqui E eu não estou usando essa poção Eu vou usar uma poção de força Eu vou chegar lá Vou usar a poção de força Sacar minha espada E matar todo mundo Porque o bagulho O bagulho é louco O bagulho é louco Você pegou Poção de força Ela vai durar pouco tempo Então você tem que agir rápido Sorrateiramente Apelar com os caras Porque a poção de força apela Eu vou ser só Na apelação Vai Vem 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 Sei lá Nossa Que surubeira Ai caralho Filha da Nossa Velho Não dá não Que porra Pelo amor de deus Velho Vamos lá Vamos lá Eu quero passar esse mapa Cara imagina zeus Desde hercules Tá fudendo tudo Mano Tá impossível Eu fico imaginando Como que vai ser Contra zeus Calma Nossa Eu tô nível 42 Mano Olha o tanto de item No chão E tipo Não tem como chegar perto Ali pra quebrar os spawns Porque vai nascendo mais Nascendo mais Nascendo mais Aí já tem mais 3 Mais 42 Como Eu havia dito Velho Eu vou parar De gravar Eu tô falando sério Mano Não vejo problema nenhum Em procurar um mapa Agora E começar Uma nova série Então Eu então Vou passar na trapaça Já que tem que ser Na apelação Você vai mandar 46 mil Monstros Pra bater em mim Então Eu vou jogar na trapaça Mano Vai ser assim Cara Eu quero nem saber Vem Seus trouxas Provavelmente Deve estar Muito escuro Aí pra vocês Então Foi mal Né Primeiro Mas se assistir Em 720p E colocar A tela cheia Fica de boa Ai 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 Merda Sobe rápido Sobe rápido Que o bagulho Ih O bagulho Ficou louco O bagulho Ficou louco Aranha Filha da puta Aranha Filha da puta Ai Aranha Filha da puta Agora Não vem com a armadura De diamante Podem ver Que a dificuldade Vai diminuindo Aos poucos Meu Deus do céu Sai cara Sai cara Eu quero pegar Os itens Do baú Nossa Véi Tá subindo A horda De zumbi Aqui Eu tenho que Dar meu jeito Né Um Dois Três Um hit Mano Um hit Vou jogar Vou jogar Quei Daqui Não Isso Não Isso Aqui Não Vai Esperar Não Vai jogar Esse Aqui Esse Aqui Isso Aqui Aqui Isso Aqui Isso Aqui Pra mim pegar aquela armadura lá que tem lá, eu quero aquela armadura. Quero nem saber, aquela armadura vai ser minha. E eu deixei 5 sextilhões de bichos pelo meu caminho usando essa estratégia. Aí, ó. Já vou encher o inventário de novo. Ixi, já enchi já de novo. Nossa, velho, já enchi a porra do inventário de novo. Ah, não. Vai dando lé assim mesmo, vai ignorando. Você não tem que dar satisfação pra zumbi que fica te matando. É, você tem que ignorar, velho. Senão... Ah. Esse mapa tá me dando raiva. Tava gostando tanto dele, mano. Ai, ai. É a vida, né? Filha da pum! Puta! Ai, ai. Já não basta aqueles 22, 4 milhões de zumbis, né? Como se não bastasse. Ainda vem essa desgraça. Ainda vem desgraça de esqueleto ainda querer coisa comigo, velho. Parece que quer me deixar mais puta ainda. É conspiração, mano. Na moral. Vai desviando dos itens pra não pegar eles. Você acaba pegando. Inevitavelmente. Vai tentando desviar dos itens. Dos zumbis também. Porque esses zumbis estão dando muito dano, cara. E vai ser assim, velho. Se você for burro, você morre. Tipo, fica... Merda, merda, merda. Sai, sai daqui, cara. Sai daqui, cara. Nossa, que cagada. Que cagada monstro. Que cagada monstro. Ai, ai. Merda, 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 merda. Sempre muita calma. Muita calma. Muita calma. Ó, eu tô com um slot disponível pra pegar aquela armadura fodona. Ó, vem. Lá vem o filho da puta. Lá vem o filho da puta. Ó, lá vem o filho da puta. Nem o filho da puta aqui. Pegou aqui. Aqui, pá. Apertou o botão. Lecrafters, você está muito forte. Por que fala isso, Ares? Cansei de tudo isso, Lecrafters. Destrua Zeus para que pegue minha... Para isso, pegue minha armadura. Botas de Ares, calças de Ares, peitoral de Ares e almo de Ares. Ai, ai. Minha galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não sei, eu acho que o vídeo ficou... O vídeo inteiro escuro, tá ligado? Mas foi muito melhor que o Hércules, cara. Ah, cara. Na moral, crítica o mapa. O Hércules ficou uma... Real bosta. Sem brincadeira. Eu odiei o Hércules. Não quis botar o episódio dele aqui no canal. Ficou muito ruim mesmo. É... Atena aí foi rápido. Eu acabei fazendo a Atena e o Ares no mesmo episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer crítica ou sugestão ou qualquer coisa do gênero que você tenha, comente. Se você não gostou, comente porque não gostou. E se você gostou, o que você tem que fazer é clicar aqui no gostei, né? Para me dar um apoio. E se você está conhecendo o canal agora, é lógico, você sabe, né? É só clicar aqui embaixo em inscrever-se para me dar aquela ajuda. E falou, galera. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.